E aí, pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos, galera, de volta, depois de muitos anos, a Civilization V Brave New World. Para pra ouvir essa musiquinha boa. Essa musiquinha de menu, galera. Fala se não dá saudade pra vocês aí. Bom, seguinte, deu vontade de jogar Civilization V aqui, aleatoriamente. Eu vou começar um novo jogo, provavelmente eu vou jogar com os Astecas, eu vou configurar o jogo aqui, ainda vou pausar aqui pra configurar. Mas quero brincar um pouquinho aqui com vocês. Nesse primeiro vídeo aqui, eu não sei se estou passando no canal principal, mas o resto dos vídeos eu vou postar no canal de VODs, tá? Desculpa, canal de Civ, canal de estratégia, onde eu jogo jogos longos assim, de estratégia 4x. Então, corre lá, o link vai estar na descrição, como sempre, e bora lá pro jogo. E tá aqui nosso joguinho, galera. Eu estou jogando com os Astecas, porque esses dias pra trás eu comecei um jogo aleatório, aí deu Astecas, eu falei, ah, legal os Astecas, gostei. Eu tô jogando aqui, eu não sei se tem como a gente ver. Tem muito tempo que eu não jogo, tá? Então, me perdoem, vou esquecer algumas coisas, não vai ser aquela jogatina otimizada, massimizada. Mas vou fazer o possível. Estou jogando em Pangeia, no tamanho de mapa padrão, acho que com 8 jogadores. Na dificuldade, Imperador, porque eu não quis ir pro Divindade, nem pro... Depois do Imperador tem outra antes de Divindade, eu não lembro. E a velocidade padrão aqui, tá? Então o jogo vai demorar um pouquinho, eu não quis colocar velocidade rápida, não. Coloquei Raging Barbarians, pra gente ter bárbaros loucamente, pra cima e pra baixo, pra deixar a coisa um pouco mais divertida e quem sabe fazer eu perder imediatamente, não sei. Todos os tipos de vitória, aí início... Não tá aqui, né? Mas eu coloquei início lendário, tá? Pra gente ter o início um pouco melhorzinho, um pouco mais rápido. Nós temos aqui ouro, vaquinhas. Pra cima a gente tem comida e moeda, né? Nessas gemas ali. Detalhe que o jogo tá em inglês, tá? Eu não coloquei o mod de tradução, preguiça de procurar isso aí. Não coloquei também... Quer dizer, eu coloquei o mod de interface, tá? Então a interface tá um pouquinho melhorada em relação ao jogo base, mas é porque essa já meio que tava instalada nos meus arquivos aqui de antigamente. A versão portuguesa é um pouco mais chatinha da gente pegar. Enfim, o Jaguar aqui, que é a unidade especial dos Astecas... A gente começa com o Guerreiro, tá? Em vez de um batedor com os Astecas, que é o Jaguar, tá? Ele move mais rapidamente por floresta e selva, então ele tem um pouco mais de movimento do que o normal. E ele recupera a vida se ele mata a unidade. Então o começo dos Astecas é bem interessante, tá bem forte. Ah, ele também tem força de combate maior se estiver lutando na selva. Provavelmente eu vou fazer minha cidade em cima desse ouro. A gente vai ter uma vaquinha inicial pra começar com uma comida legal, pra começar a expandir, né? Eu espero ter um pouco mais de produção aqui pra baixo. Se não tiver produção aqui pra baixo, a gente vai estar meio lascado, tá? A gente vai começar do lado de uma montanha, por exemplo. Mas vamos começar do lado da montanha, no rio. Isso vai permitir que a gente faça algumas coisas pro futuro. Acho que é um observatório, só dá pra fazer se a gente estiver do lado da montanha. Tem algumas colinas aqui, então não tá completamente ruim isso aqui, não. Vamos começar, vamos pro próximo turno. Continuar estourando. E obviamente fundar a nossa primeira cidade, Tenochtitlan. Gerenciamento cidadão, foco em produção. Mas o meu primeiro cidadão com certeza eu vou colocar aqui, pra gente crescer o mais rápido possível. E aí assim que ele crescer a gente coloca realmente o pessoal na produção. Eu poderia fazer um batedor por 5 turnos, mas eu acho que eu vou fazer um outro jaguar, em vez de fazer batedores. Eu vou economizar... eu vou perder 3 turnos, mais ou menos. Porque quando eu crescer a população, talvez a gente... Quanto tempo eu demoro pra fazer isso aqui? 6 turnos, ó. Tá. Talvez eu faça isso aqui em 6 ou em 7 turnos, né? Mas 8 turnos não vai ser. Vamos colocar o jaguar aí pra fazer. E come... opa, já começamos o primeiro bárbaro aqui. Pra gente brigar, pra gente ganhar um pouco de dinheiro, claro, né? E pra dar um pouco de dificuldade pra gente. Em relação aqui às nossas tecnologias, seria legal a gente talvez começar com a Shrine, né? Como é que era a Shrine em português? No CV6, o... Santo... não, no santuário. Esqueci o nome. Mas enfim, a primeira construção aqui de fé. Seria legal também a gente fazer arqueiros, por conta dos bárbaros, né? Que a gente vai ter problemas com eles. Eu não sei se a gente vai ter muito cavalo por perto. Rota de comércio, obviamente, seria legal se a gente descobrir uma nova civilização ou uma nova cidade-estado. Eu vou começar com o Pottery mesmo. E aí depois a gente... Vê o que que faz. Isso aqui é uma colina? Tá apare... Tá aparecendo... É, colina. Deixa eu mudar aqui rapidinho as opções. Map Info Delay, colocar só um segundo. E... To Tip 2 Delay vai três segundos, que eu não lembro exatamente o que que é isso. March. Aqui tem muitas opções extras, tá? Por conta da interface que eu tô usando, tá? É o Enhanced User Interface do CV5. Se vocês voltarem nos meus vídeos de CV5, lá de antigamente, vocês vão encontrar no link da descrição ou precisar no Google, né? Se eu lembrar, eu vou colocar na descrição aqui o link desse ciclo. Apesar de que eu não sei se o pessoal ainda joga assim. Quem joga CV5 hoje em dia e não tem esse mod, não sei se essa pessoa existe. Tem umas coisinhas chatas nesse mod. Uma delas é... Isso aqui, ó. Large To Tip Icon. Quando eu tô, por exemplo, na... Não. Eu quero pesquisa aqui. É... Quando eu passo o mouse aqui, aí o ícone do cavalo ficava gigantesco. Que bom que era essa opção mesmo. Deixa eu ficar de cá e aí bater ali. Provavelmente vai nascer um outro bárbaro enquanto eu tô batendo, porque... Os bárbaros do CV5 são... Apesar do pessoal reclamar muito dos bárbaros do CV6, os bárbaros do CV5 são... Eu acho que são mais chatos, viu? Falar a verdade pra vocês. Apesar de que aqui a gente tá bem por causa do modificador do Jaguar, né? E, obviamente, eu vou subir de nível daqui a pouquinho. Provavelmente aqui seria legal eu fortificar um outro... Eu já subi de nível? Ah, é dois ataques, né? Vou pegar Drill. E aí a gente ataca de novo. Na verdade, eu vou curar os dois suns, porque se eu atacar agora e brotar um outro bárbaro e os dois me atacarem, a gente perde a sua unidade. E como eu tô no Raging Barbarians, a probabilidade da gente ter um novo bárbaro nascendo toda hora aqui é muito alta. Ó, vou terminar o Jaguar em dois turnos. Passou cinco, né? Então, realmente, eu terminei em sete. Poderia tirar você daqui e colocar aqui pra continuar dois turnos. É... Vai diminuir... É, vou ficar com Starvation, né? Vou ficar com fome. A galera vai diminuir a população do Tenochtitlan, então melhor não. Fortificação mais um turno aí a gente ataca de novo. No próximo turno a gente elimina. Se não nascer nenhum bárbaro... É... Ah, beleza. Eu acho que por causa do Raging Barbarians... Na verdade, nesse caso aqui foi uma coisa... Ah, a gente ganha cultura, né? Por bar... Mas eu acho que isso é uma coisa dos Astecas. Não, sai. Eu não vou lembrar onde a gente vê... Ah, aqui. Botão direito. Líderes. Ganha cultura pro império pra cada unidade morta. É. Então a gente ganha cultura aqui. Legal. Eu acho que nessa situação aqui o Raging Barbarians ajudou a gente. Porque como o bárbaro nasceu muito cedo e muito perto... É... A gente conseguiu eliminar eles antes do próximo bárbaro aparecer. E nasceu aí o próximo jaguar. Beleza. É... Eu vou fazer outro jaguar. Melhor não. Seria legal ter outro batedor. Como o jaguar ele anda rápido pela floresta. A gente tá no meio da floresta. O jaguar ele funciona como batedor. Meu medo é só ficar sem... Não, eu vou fazer outro jaguar. Por causa dos bárbaros enlouquecidos. Eu falo enlouquecidos, mas é enfurecidos. Que era a tradução. Mas enlouquecidos tá bom, né, galera? Os bárbaros aqui, eles são realmente... Ó, já tem um estado de estado ali pra baixo. Mais ruim. A primeira ruim agora tá meio tarde, mas ok. Falando nisso eu quero... É, Display Yields for... Ó, mais 75 de ouro. Significa que eu posso comprar um outro painel aqui. Nenhum painel aqui pra comprar tá muito bom, viu? Porque... Por exemplo, eu poderia comprar o painel da banana pra crescer mais e mais. Mas a gente vai começar a fazer um batedor daqui a... Um... Um colonizador daqui a pouco. Não sei se eu quero. É... Eu vou fazer... A mineração seria legal porque a gente consegue tirar a selva, né? Com Bronze Working depois. Eu também... Com a mineração eu também... Deixa eu colocar só os íconos dos recursos aqui. Com a mineração eu também consigo ter acesso a essas gemas. Mas vai ser só na minha segunda cidade. Então não é tão emergencial não. Tem a necessidade do... É, acho que o Kettle aqui... Lembrando que... Lembrando que os... Ó, 30 de ouro e 8 de fé. Bom demais. Lembrando que... É... Os construtores aqui funcionam de maneira bem diferente. A Shubani, Paul. O grande da Síria. Felizmente, nenhum de nós tem tecnologia pra poder trocar a paradinha. Ele tá vindo aqui do sul do oeste. Portanto... Não, eu tô fazendo outro jaguar. Vou mandar esse jaguar aqui pra cá. Você também sobe. É porque ele provavelmente veio daqui e já deve ter pegado algumas... Algumas... É... Algumas ruínas, né? E meu nariz de novo. Tô começando a fechar do nada. Parece que aqui pra cima não tem muita coisa pra gente explorar, hein? Infelizmente... Ele bateu aqui e voltou? Tá. Não, ele tá subindo. Ok. E aqui tem mais uma ruinazinha. Massa. Você move aqui e aqui. A cidade dele tá pra cá. Provavelmente a gente vai tretar cedo com esses assírios. Claro que assim... Eu não lembro. Opa! Viramos aqui um Spearman. E a gente ganha... A gente mantém a promoção anterior. Então esse Spearman aqui, esse lanceiro, ele continua com bônus de combate em floresta. Ele continua com curar se mata a humanidade. E ele também move mais rápido por selva. Ou seja, muito bom esse aqui. Então terminou o Jaguar. Vamos fazer o Settler. Ah! Ou o Trabalhador. Como eu tô começando o Imperador, eu vou fazer o Settler. Quer dizer... Não, é... Como eu tô começando o Imperador, eu tô pensando em fazer o Construtor, na verdade. Como é que eu fiz? Tá, eu vou do Settler que eu acho que eu tô meio atrasado. Porque eu fiz dois... Dois guerreiros, né? Em vez de dois batedores. E... Opa! Outra ruína. Legal. Você vem aqui. Não, 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 não. Mano, é guerra. O quê, filho? Eu acho que não vai ter nada especial aqui pra cima, não. Outra... Opa! A Vindicultura é maravilhosa, gente. Ó! Tem coisa pra cá, hein? Uma coisa bem interessante, na verdade eu preciso diminuir um pouquinho o volume dos efeitos sonoros. Uma coisa interessante do CV5, assim, comparado com o CV6, não interessante, mas peculiar pra quem já tá muito acostumado com o CV6. Uh! Grande barreira de corais. É que o movimento das unidades é diferente do CV5. Lá nisso, tiro você daqui, coloca aqui, vai ter oito de produção, aqui vai ter oito de produção. Não tem muita necessidade da gente tirar... Quando a gente tá fazendo um colonizador no CV5, né, a gente não cresce a população. Então o ideal é você tirar o pessoal da comida. Só que três comidas aqui, ele automaticamente já tá convertendo isso pra um de produção, então eu colocar aqui não ajudaria muito. Se eu tivesse um espaço com dois de construção, tipo aqui, aí ajudaria. E no caso, eu acho que vai valer a pena eu comprar esse painel. Porque aí eu faço novos de produção e realmente a gente tá economizando um turno de colonizador. Espero que ali pra cima não tinha nada pra esse cara me roubar. Não tem nada aqui também. Tá, dá a volta. Eu tô em Pangeia, né, então... Olá, Isabela. Vamos vender embaixada por um de ouro, ajudar um pouquinho o nosso gold. Ah, ó, beleza. Tá, eu queria mais bárbaros aí. A gente treinar a nossa galera. Ah, eu tinha esquecido de pegar política social. Política social no CV5, normalmente eu começo com tradição pra gente ganhar mais cultura. A gente ganha três culturas na capital. E desbloqueia também em fazer algumas coisas, tipo... É, o jardim em suspensos. E aí depois eu realmente decido se eu quero tradição, liberdade ou honra. Como a gente tem muito bárbaro, talvez eu pegue em honra. Mas... Sei lá, liberdade pra fazer um crescimento maior de população. Normalmente é desejável pra mim. O que a gente pegou nas ruínas ali? Foi uma... Ah, foi uma população essa, maravilha. Nossa, e tem cavalo aqui, ó. Já pega esse cavalo, tira dali, põe aqui... Aí sim, gente, construiu esse nosso... Esse nosso colonizador. Eu tenho que terminar de explorar aqui pra baixo pra competir por esse espaço contra a Sur, né? Aqui pra cima é expansão relativamente livre pra gente. Tem a Espanha vindo ali de cima, mas como é meio fechado aqui, talvez eu consiga bloquear ela de fundar alguma cidade aqui. Ou então a gente dá tempo de chegar lá. Mas aqui é um espaço contestado, né? Então seria interessante a gente expandir pra lá. Ah, eu vou de... Eu já queria... Porque talvez eu queira fazer uns arqueiros. Talvez a gente queira fazer uma guerra cedo contra a Sur. Ou talvez seja melhor a gente deixar esse a Sur crescer um pouco mais. Não sei. Era pra ter outro... É, meu jaguar tá ali embaixo. É, você na verdade sobe pra ver o que tem mais ou menos aqui, porque eu posso fazer uma cidade aqui. O ideal seria do lado de Rio. Uh, a cidade de Vaticano tá com medo. Vamos... Pedir tributo. 60 de ouro, perco 15 de influência. Isso aqui vai ajudar um bocado. É, eu na verdade... O ideal seria um trabalhador. Mas, eles estão... Eu tô com população baixa. Ou eles estão com população baixa, não sei. Eu vou pegar a 60 de ouro. Como eles são amigáveis a... O crescimento... Não. Não, traço religioso, né? É se o traço fosse positivo. Eu acho que tem um traço que faz a gente crescer mais rápido no status, né? Mas eu vou pegar esse ouro e perder 15 de influência. Mas tudo bem. A gente vai recuperar essa influência logo, logo. E... Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, eles estão muito perto. Nossa, a capital já. Ok. Tá. E a próxima política? Eu acho que eu vou de honra mesmo. Eu ganho mais 33% de combate bônus contra bárbaros. E eu ganho cultura pra cada bárbaro morto. Que é muito bom. Vai dobrar o bônus, né? Por causa da... Ainda mais se eu encontrar muito bárbaro. Até agora, não. Mas o interessante é que a gente vai ter benefícios pro... Benefício de guerra. Opa! Olha o que eu falei. Bom demais. Eu vou descer com você. Apesar de que vai ser bem demorado pra gente. Mas desce aqui e você vai explorar essa área ali pra cima. Eu quero minha força militar focada aqui embaixo. Você poderia brigar ali, mas eu vou terminar de dar uma olhadinha aqui. Porque eu quero decidir com esse meu colonizador se eu vou fazer uma cidade mais ou menos aqui. Ou se não vale a pena e eu pego já esse miolo aqui de tanto de gemas. Eu tenho afundado. Ah, eu tô... É, eu não fiz. Eu tenho um pouquinho de fé, mas não... Uh... Tá. Vamos bater nesse bárbaro. Tadio Vaticano podia fazer uma exigência de brigar com aqueles bárbaros lá de baixo, né? Mas... Vem aqui pra curar. E aí depois a gente... Desce. Eu acho que ninguém vai... Talvez os assírios limpe esse acampamento bárbaro, mas... Qual é a forma vale a pena mais pra gente se eu... Se o Vaticano fizer um pedido, né? De limpar esse acampamento. Caramba, tem... Não é Tundra, não. Senhor Jaguar. Senhor Jaguar. Vitória. Eu vou sentar aqui, né? Pra tentar... Uh, ele tá sendo atacado. Tentar matar essa unidade... A ideia é origina... Nossa, ela tá bem no limite aqui. Bem... É... Se não tiver espaço pra lá, pra Madrid... Eu definitivamente vou ter que priorizar atacar Madrid. Eu vou fechar aqui com essas unidades. E tentar interceptar qualquer colonizador que eles descerem. E, obviamente, fazer briga com eles, né? Então, definitivamente, depois desse Settler... O ideal... Como eu... Agora que realmente quero ir pra Madrid... O ideal seria a gente fazer o Settler na direção... Pra poder servir de ponto de lançamento de ataque. Porque eu fiz um barulho estranho agora. Ah... Vamos ver como é que vai ser esse futuro aqui, nosso... Vamos ver como é que vai ser o Settler na direção... Vamos ver como é que vai ser o Settler na direção... Continua descendo... Ataca pra... Nossa... Eu ia falar... Ataca pra matar e recuperar a vida, mas infelizmente não foi. Agora... É... Biblioteca seria bom... Pra gente acelerar a nossa produção de ciência. Calendário seria interessante também, porque eu tenho muita construção... Muito recurso ali pra ser aproveitado por plantação. E Bronze Working seria massa por causa do Spearman... E... E vai levar a... Espalachim, mas o espalachim vai demorar um pouquinho pra gente querer fazer. Tem também a roda pra levar a construção pro Composite Bowman... Que é um arqueiro muito gostoso aqui de usar. Eu vou de Mineração... Pra talvez fazer uma mina ou outra. Eu vou terminar meu... A Isabela tá com oito de ciência, hein? Uou, os caras recuaram, velho. Lembrando que aqui no Civ V... Você não perde o turno quando você upa a unidade. E você também não cura quando você upa a unidade. Você pode escolher curar ou upar ela pra alguma coisa especial. Eu vou atacar aqui, porque esse cara volta. E aí, como eu curei... Eu recupero... Eu volto aqui pra cima também. E eu ganhei um bocado de cultura ali, hein? Gostei. Goste fica. Essa cidade tá perdendo... Quer dizer, aqui pode continuar produzindo, trabalhando. E vai no cavalinho. Beleza. Agora a gente faz um consultor. E você... Aqui realmente não vale muito a pena, hein? Lembrando que aqui não tem questão de água. Você não tem que fazer cidade perto de água específica. Fazer aqui não seria ruim. Talvez em cima dessa outra gema aqui, ó. Um, dois, três. Porque aí eu vou ganhar produção em bastante ouro. Não vai ter nada imediatamente bom. Mas eu posso crescer pra esse trigo. Ou pra aquela banana. Vai ter uma produçãozinha ali. Ou eu posso fazer mais pra baixo e trabalhar isso aqui, né? Em vez de trabalhar... Eu não vou ganhar automaticamente isso sem precisar trabalhar. Mas eu fico mais perto, por exemplo, desse cavalo. E fico mais perto também de Assur. Não, mas é melhor ficar aqui mesmo. Porque aí eu tenho um pouco mais de defesa nessa minha... Nessa minha cidade. Ali... Você recupera uns turnos. E... Continua. Eu precisava de outra unidade aqui embaixo pra observar essa região. Eu vou ficar aqui só alerta. Quer dizer, pode ficar de cá, alerta. E você pode... Vira aqui. Ô, louco. Mais um indivíduo. Eu vou ter que brigar. Eu vou ter que descer aqui pra brigar, hein? Passa um turno. Cura mais um turno. Você tem que... Ó. Por que que eu falei que é muito importante saber a diferença de movimento do CV5 pro CV6? No CV6, se eu coloco esse meu colôno aqui, ele fica seguro desse bárbaro. No CV5 não. Se eu colocar esse colôno aqui, esse bárbaro consegue chegar lá no próximo turno. Nesse caso eu vou recuar um pouquinho. Fazer você andar até ali pra escoltar. Aqui eu vou simplesmente fortificar. Você vai ficar alerta. Eu quero colocar outro carinha desse aqui. Bordas de Tenochtitlan cresceram. E de novo, tá meio alto esse efeito sonoro aqui. Essa banana... Meio que não faz diferença no que eu colocar pra trabalhar aqui, né? Mas tá bom. Vamos... É, você tá curando, ok. Como esse cara desceu agora... Eu acho que tá seguro. É, não consigo chegar lá por causa desse rio, né? Eu acho que tá seguro a gente passar pra cá. Os árabes estão chegando. A gente fica ali. Talvez esse pessoal ataque. Pra chegar em Madri, eu vou precisar de muita... Tadazinha aqui. Como eu tenho um bocado de ouro, eu poderia comprar essa banana. Ou esse trigo, que provavelmente vai ser um pouco melhor. A banana eu cresço bem mais rápido. Mas o trigo, pelo menos, dá um pouquinho de produção. E bota o foco de produção aqui. Beleza? Aqui eu vou fazer monumentos. Quer dizer, a Granary aqui vai dar mais um de comida pelo trigo. Só que é 20 turnos, né? Também. Tem a... O negócio da Shrine é que, assim, eu tô meio atrasado. Eu podia ter feito ela um pouco antes pra poder ganhar uma fé. E... E começar a acumular pra religião. Porque a religião, nesse jogo aqui, e também no Civ V, né? Era muito boa. No Civ VI também. Tá. Agora... O catapulto tá aqui em matemática. Tô de Bronze War aqui mesmo. Tão sendo atacados. Aqui eu consigo eliminar. Lembrando que se esse cara mata a unidade, né? A gente ganha... Recupera um pouco de vida. Então, menos um acampamento bárbaro. Esse pessoal tá sendo atacado por Barbos. Então, se eu brigar com os Barbos de lá, a gente ganha um pouco de... De... Reputação com eles. Aí, outra coisa maravilhosa do Civ V, é que as cidades já vêm com o canhão automático. Canhão embutido. Ataca, você já elimina. Novamente, ganhar cultura e recuperar vida. Você vem aqui também. E a gente pode ganhar um Grande General. E mais produção quando treinar a unidade de corpo a corpo. Massa. Ou mais força de combate pra unidade de corpo a corpo que tiverem outra unidade militar no adjacente. Eu vou pegar o Grande General. Lembrando que no Civ V, o Grande General é uma unidade normalzinha. Que pode ser morta, tá? E não volta pra... Pra capital igual no Civ VI. Eu vou eliminar... Ó, você tem promoção de novo. Pega... Defesa contra ataques à distância. Mata você com isso. Você dá um pulinho aqui pra descobrir ilhaça. E dá uma andadinha rápida ali. E com esse meu trabalhador... Eu vou melhorar esse cavalo primeiro. E a gente vai descer pra poder dar o benefício aqui do combate pra essa galera. Por que você tá com dois guerreiros assírios aqui, ô? Quanto que é a sua força de combate? Tem como a gente ver por aqui? Eles estão... Uh, o ilhaça também tá com medo, hein? Pega mais ouro. Não dá nada. Onde que eu vejo a força de combate? Nossa... Não tem aqui, né? Essa... Essa... Tudo essas informações essas aqui... É do mod de interface, tá? E não é o mod que modifica... A... Como o jogo funciona, assim... Ele não dá bônus diferentes, nem... Nem... É... Precisa habilidades diferentes. Ele só traz informação de forma mais... Útil. Essa aqui é que a gente destrói o acampamento ali em cima. Sinto muito. E você terminar do trabalhador? Provavelmente fazer... Pelo menos um arqueiro. Acho que pelo menos mais um jaguar. Ainda mais que eu tô... Eu peguei aquela política, né? Social. Mais produção contra a unidade de corpo a corpo. Me perdoe por encher o saco de ilhaça. Vou deixar eles parados. Eu suspeito uma guerra aqui, hein? Será que a cidade vai te cantar? Não tem como a gente saber... Com quem que eles estão em guerra. Assim pra cá. Pega promoção. Defesa. Contra-ataque à distância. Vem aqui. Eu tô generalmente com medo desse cara roubar meu construtor. Mas... Se ele declarar a guerra agora... E roubar, eu pegava ele, provavelmente. Fortifica. Com esse de agora eu vou subir. Madrid tá com 14 forças de cidade. Eu teria que fazer uns 3 ou 4 arqueiros pra realmente tomar Madrid agora. Mas por enquanto eu não quero tomar Madrid. Eu só quero... Que Madrid não... Não venha pra cá, né? Basicamente. Olhadinha ali embaixo. Então eu quero bloquear o avanço de Madrid. Pô, tem mais um acampamento bárbaro ali, hein? Vamos lá brigar com eles. De tanto eu e acampo. Eu e o tio acampo. Hum, arqueirinho. Tá, mas ter minhas unidades todas já inicialmente upadas, eu acho que é uma boa. Tá, compra aí. Eu tenho dinheiro pra isso mesmo. Faz um jaguar, um arqueiro. Vamos ver no que que dá. Vou ser sua pasturna. A gente vai voltar. Em breve. E eu vou encerrar esse primeiro episódio por aqui, galera. Como eu disse, se vocês quiserem continuar acompanhando o canal Metal Bear 4X. O link vai estar na descrição aí, como sempre. E bora ver aonde essa jornada de Civ V5 vai levar a gente. Até o próximo vídeo e falou. Tchau.